Fala galera, beleza? Eu sou o Marquinhos e estou de volta aqui com mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal E se você é novo nesse canal, já se inscreva aí abaixo, ative o sininho, deixa aquele like monstrão no vídeo e partiu pro vídeo aqui mano Que hoje, cara, com esse novo modo de jogo aí, bicho, temos que treinar mano, seriamente, temos que treinar Porque ontem hoje está indo prejuízo, eu fiz 125 troféus nos meus 5 ataques e na defesa eu perdi 136 Ou seja, eu fiquei com um saldo negativo de 11 troféus, cara, tu meteu um PT mano, de menos 40 Mano, caraca mano, você é louco tio, temos que treinar e o pessoal estava desafiando aí né, de madrugada E eu peguei e fui treinar também, acabando dando 3 PT, fiz um 99%, um 94% né, então bicho, treina aí no seu clã Essa galera reúne um horário aí, pede desafio e dá ali mano, dá ali PT ou a maior porcentagem possível que tu conseguir Beleza, que tu vai te ajudar bastante, eu garanto mano, mas também escolha aí um bom layout Não escolha esse layout aqui, eu tomei menos 40 com ele mano, esse layout aqui é ruim, já nem vou usar mais, cê é louco Bora que bora então, eu gravei aí os ataques né, de madrugada, mas eu tô agora editando tudinho aqui pela manhã Agora são exatamente, deixa eu ver aqui, 10 e 28 da manhã né, tenta postar esse vídeo até meio dia, não sei Vamos ver como é que a minha internet vai tá boa pra isso, então veja aí, tá todo mundo treinando mano Mas não tô vendo ninguém dando PT, ninguém dando PT em mim, ninguém dando PT em ninguém mano Eu percebo, vou entrar na brincadeira, vamos lá, aí eu consegui dar um PT aqui no relevo É o primeiro PTzinho do dia, no caso da madrugada né Eu já tinha atacado anteriormente, não tinha dado bom, mas eu vi que dava, ia dar bom se eu ajustasse melhor a minha entrada aqui né Então show de bola, iniciei ali ó, quebrando aquela torre arqueira né, e jogando o Baby lá, fazendo o afranamento Que meu rei descesse pra baixo ali, buscando a rainha do cara Eu tava segurando um pouco, porque no ataque anterior que eu tinha feito né, a rainha acabou focando primeiro no carro Isso, tipo, pra atrapalhar um pouco, porque o carro acabou quebrando muito cedo Mas olha como é que foi um monstro ali mano, aquela rainha puxando meu rei de volta ali pra dentro do layout né Levei a rainha, a minha rainha vai levar aquela defesa aérea atrás do grande guardião lá em cima E aqui embaixo né, já iniciei no meu drop, soltei os dois alvos ali Tinha bastante tesla ali perto do centro de vila É, só soltei uma fúria ali em cima e... PTzão mano, vamos lá Então, estamos entrando ali ó, soltei duas acelerações, cheguei perto do centro de vila É... Eu joguei uma fúria, usei a habilidade de ganho de guardião ali O guardião tava meio bugado, eu não sabia pra que lado que ia, mas acabou Ele dando tudo certinho ali no momento que eu usei a habilidade dele Soltei a fúria aqui em cima dessa última torre inferno Acabei até clonando um lava ali, não sei se isso me ajudou ou não Acho que não, porque o lava estourou cedo ali Então balãozinhos, é... Teria ajudado mais Mas, fechamos aí a vila tranquilamente Né, até depois do ano eu coloquei, é menos 40 hein Se fosse no... Na defesa né, teria tomado menos 40 tio, aí é foda Então... Consegui finalizar aí, dar um PTzinho nesse layout aí, top O pessoal tá testando aí, layout de push, de lado de guerra, de PT Pra ver qual que sai melhor na hora da defesa né, então o pessoal tava desafiando bastante Mano, pensei, vou entrar no joguinho também né, e fui lá, consegui dar os PTzinho né, vamos aqui pro próximo Pro próximo, vou conseguir dar o PT aqui no bigode Esse layout... Ele é... Meio chatinho né, pra... Lalu... Mano, acho que é PT só quando acerta tudo direitinho mano, porque... Isso é louco Mas vamos lá né, eu sempre inicio, como já falei pra vocês, com os heróis e o carro ali por cima né, o cara tem muita tesla E eu levando aquelas teslas, ele já me ajuda bastante né, em pegar a rainha do cara Só que aqui a rainha dele tava um pouco pra baixo, então não deu pra pegar Mas eu sempre inicio jogando duas fúrias né, drop todos os balões, os dois lavas, o grande guardião Quando os balões chegam perto do centro de vila, eu clono né, solto o clone e jogo o terremoto pra ativar o centro de vila Usei o poder do grande guardião ali, show de bola, tem muito balão vivo Não tem... Ah, ainda bem que os balõezinhos ali do meio acabou levando a artilharia águia né Eu ainda tinha mais uma aceleração, então pensei, eu vou segurar essa aceleração, já que tem muito balão vivo aqui E eu vou jogar lá perto daquela defesa aérea né, pra agilizar ali na hora Só fiquei segurando um pouco pra mim ver que direção que os balões iam tomar ali Mas aí, show de bola, consegui finalizar, sobrou muito balão viu, né Agora ali na limpeza, show de bola Então tá aí ó, mais um PTzinho Pra quem aí, é... não tá conseguindo fechar certo o layout, é melhor treinar que vai ajudar pra caramba mano E também consegui aqui mano, fechar o layout Acho que nem foi mesmo mano, acho que foi do Gabriel né É, o Gabriel aqui ó, o Gabriel atacou um minigão, show aqui Faz o ataque mano, ó, fiz 94% Fiz 99% também E... fechei esse layout aqui do Gabriel Eu costumo sempre entrar por cima né O que que eu fiz nesse ataque? Entrei por baixo mano, pensei, vamos testar aqui um... uma variação diferente né Eu já vi gente entrando aqui por baixo E acabou que deu bom Ainda bem né E consegui finalizar esse layout aqui também Sobrou muito a tropa no final mano Isso é louco Então tá ali, eu saí uma P.E.K.K.A e um gole no gel do castelo do Gabriel ali Né, usei a habilidade do Rei ali pra levar rapidamente aquela P.E.K.K.A Tava chatinho um pouquinho ali né E... dropei duas fúrias Soltei essa fúria aqui meio na ponta Muito pra dentro, mas deu bom assim mesmo né Soltei os dois lava, dropei todos os balões E... show de bola mano Então os balãozinhos tão entrando ali na vila O guardião tá ali no meio Dá nem pra ver o guardião direito né Isso é louco Soltei o clone ali, ó Acabei clonando um lava mano Queria clonar balão né Porque aqui o mais importante mesmo seria o balão Ficou meio estranho ali os balãozinhos em tudo sendo de vila Mas consegui usar a habilidade do guardião ali Ainda acabei protegendo muitos balões né Tinha muitos lava pop e servinhos ali Então a limpeza foi monstra Olha o tanto de balão que tinha vivo mano E como eu vi que subiu aquele monte de tesla lá em cima Perceba, vou segurar o aceleração né Pra jogar lá em cima Eu joguei aceleração agilizando tudinho ali ó Acabou E acabou que ainda tinha um tornado ali em cima Pra chatear um pouquinho Mas de boa Finalzinho do ataque mesmo Consegui finalizar aí também esse layout Um layout de push né Então Top de lima Top, top Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou mesmo do vídeo mano E ainda não deixou o like Mano, deixa o like aí pra me ajudar aí Que quanto mais like Vai me ajudar mais ainda na divulgação do vídeo E do canal Beleza? Então é isso aí mano E esclarecendo uma coisa aí pra vocês Sobre aquela questão de Quantos ataques você tem que fazer por dia Se você chegar na liga lendária Vamos supor Hoje Subida de tampa lendária Depois das 8 da manhã Você só vai ter 6 ataques pra fazer Se inscreveu ali Tudinho Entendeu? Vai ter 6 ataques Porque Conta sempre Acho que em 3 em 3 horas Reduz um ataque seu Do dia Entendeu? Mas como Vamos supor A gente se inscreveu ontem E saiu a atualização Foram só 5 ataques Porque a gente se inscreveu Já era quase meio dia Eu acho Umas 9 e pouco 10 da manhã E por isso que foram poucos ataques Mas aí chegou 2 da manhã Já iniciou o novo dia E aí você já estava inscrito Então já eram 8 ataques Normalmente Entendeu? Então tipo Segunda-feira Começa a nova temporada Você tem que se inscrever 2 da manhã Pra você ter 8 ataques Pra fazer na segunda Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, falou e tchau! 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 Tchau!